O repórter da EZ agora que vai acompanhar aqui a Força Tática do 1º Batalhão, Sargento e Francinaldo, os senhores estão deslocando até a cidade de Timão. Pelas informações, vocês estão sabendo que uma jovem aí que já tem um mandato de prisão, ela está na casa da irmã dela, ali na região de Timão, próximo à linha ferro? Positivo. A gente teve a informação de um informante que essa pessoa que está com a mandato de prisão em aberto, ela se encontra lá escondida na casa da sua irmã, a gente vai dar uma chegada lá para conferir. Aqui nessa incursão que a gente fez aqui para cumprir o mandato de prisão, isso não teve êxito, mas a gente conseguiu já droga aqui. Elas estavam adolando o ato do lado aí. Tem muita embalagem aqui dispersa, embalagem aqui para dispersar, e a gente vê aqui pedra que ainda vai ser cortada ainda no prato, Estavam cortando? E cortando aqui para comercializar e fazer a entrega. Quanto tempo você está vendendo droga? Você já é conhecido de Teresina? Eu sou usuária. Usuária, essa quantidade de droga que você foi encontrando? Eu sou, eu como é tudo. Mas aqui está soldado do Cunho, o Cunho já foi preso por trato. Se ele já foi preso, o problema é dele. E agora? Mas eu passo a fumar mesmo. Agora todos que caem diz que fuma. Eu acho que eu podendo fumar, eu vou vender 120 reais é dinheiro. Para mim não é nada, não, eu passo a fumar. A quantidade de droga encontrada, por isso que eles usavam uma pá, né policial? Ok, é que é. Quem é a dona? Aí a droga é conhecida como o traficante pesado da região. O policial agora olha só, a quantidade de droga encontrada. A quantidade de droga, muita droga. A gente fazendo busca, minucioso. Cada pacote aqui nesse tem quantos? 20? Não quer dizer, mas a gente vai fazer a contagem, vai fazer a conferência. Eu cumpri aqui uma análise de prisão contra uma pessoa, de sexo feminino. Mas infelizmente a gente não teve a sorte de encontrar ela aqui na residência. Mas felizmente também eu posso dizer que a gente também localizamos uma casa, um endereço aqui, onde foi encontrado um arco e trazendo essa pedra de crack. E a pessoa confessou-se a dona do crack, uma soldada do traficante. E mostrou como as imagens aí, mostraram bem claras. Enterrada. Enterrada a droga. E a gente está conduzindo a mesma aqui para a central aqui da cidade de Timão. Então está aqui ó, a droga encontrada, a quantidade de drogas. Está aqui essa equipe do sarjeto, Sérgio Sousas aqui. A equipe que conseguiu fazer a prisão do tráfico de droga que reina aqui na linha ferro aqui na cidade de Timão. E o procedimento agora comandante? Agora levar para a central para que a autoridade policial lá tomasse providência, cabelo. Então está aí, mais uma vez, a força tática do primeiro batalhão aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, onde veio, cumpriu o mandato de prisão. E aí estourou, foi uma boca de fumo, muita droga encontrada. E agora é só questão de hora agora para tentar fazer a prisão dessa jovem aí que tem o mandato de pedido na sétima vara por tráfico de droga. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.